Vamos ver se ele chega, ele chega sim para o cruzamento, aqui apareceu o Fernandes, vai Fernandes, vai Fernandes, não vai Fernandes. Opa, saiu do gol do faco, o Beccanano, Fernandes é rede, vai Fernandes! Gol de Fernandes! Vai, vai classificar o defensa! 38 minutos de partida, faz história outra vez, o defensa em Rússia na Copa Sul-Americana. Depois de perder em casa, vai a Colômbia e detona o América. Fernandes para cima do Herner, depois se atrapalha todinho, angulo com o goleiro Beccanano. Um show de horrores e a bola se ofereceu para Fernandes, que só cutucou para matar o segundo gol do ano, o primeiro da competição. 3x0 defensa! Tchau América de Cali, defensa classificado!